Agora aparece a ave no início Continuem Vamos ver de onde nós paramos Olá internet Minhas sombras Estamos aqui retornando Com mais um episódio De Rhyme Desta vez vamos continuar o nosso gameplay De onde paramos o último jogo E vamos lá Isso aqui não é o mesmo lugar que eu estava Pronto Tinha esquecido de ligar o negócio do controle E a alavanca É se eu não me engano eu saí daqui né Caralho Nossa Então tinha que vir pra cá Ok mas não tem lugar pra eu me proteger dela Talvez se eu for praquele lado ali Ahn não sei porque que eu to me preocupando Eu posso entrar numa porra Pronto Acabou o problema Eu acho Será que é pra vir pra cá mesmo? Parece que sim Ah lá tem um negócio ali pra respirar Ou será que aqui é um lugar que eu já fui? Bora 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 Mais um pouquinho E Vamos ir pra esse portão aqui Tem vários lugares aqui pra ir Vamos nesse aqui Vamos ver se é pra cá E não tem subida pra cá Ué Putz Não tem bolha Ah Tinha uma bolha ali Nossa Ok Tô vivo Caramba Que merda Ué Ah tá Achei que tinha acendido por causa disso aqui Por causa do barulho Eu não consigo fazer ele cantar É o barco sendo tomado pelas ondas Eu preciso de duas chaves Pra abrir essa porta Só tem uma Ah 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 Antes de usar essa chave aqui Vamos buscar outra Ok Vamos lá Que estranho cara Essa ilha parece contar a história dele Ou algo assim Tá contando a história de salvador O salvador desse lugar vai chegar Em uma tempestade O barco dele vai virar nesse lugar Pô Eu tô bebendo Eu tô Pegando oxigênio na bolha Mas parece que não tá Servindo de porcaria nenhum Vamos ali naquele outro aqui Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Isso aqui é o Templo da Lua É isso aqui é novo Faz alguma diferença virar isso? Acho que não Na verdade faz Pera Olha a chave ali Eu tenho que virar ele pra cá Na verdade Na verdade eu tenho que virar ele pra lá Prontinho Ops Tá gravando tudo direitinho Então vamos prosseguir Agora eu tenho as duas chaves Agora eu posso abrir o Templo lá Direto pra lá agora Impressão meu apareceu Eu brilhar três pessoas Dentro dessa bolha Pera Parece que tem alguma coisa aqui embaixo Ah é só É só pra dar a volta Beleza Então Chegamos aqui Vamos abrir isso aqui agora Isso aqui então é o último moinho Eu já falei isso uma vez Mas eu falo de novo Eu tô achando que esse personagem Tá fazendo merda Liberando essas trevas aí Isso vai dar uma merda grande Isso vai dar uma merda grande Várias pessoas olhando ali Nossa É imaginei Isso aqui dá pra me mover? Não Dá Na verdade dá Ok Ah beleza Vamos ver o que isso aqui faz Mas eu posso mexer nele Não Só posso gritar Beleza Só que como a gente já sabe Esse negócio de ouro Trava o Esse negócio aqui de ouro Trava o nosso som Então Basicamente eu vou ter que fazer Aquilo ali cobrir dois Vamos ver como é que funciona Essa luz aqui Pra que que ela serve Pera aí Aconteceu alguma coisa Ué Ah Ok Faz sentido Pera Eu preciso tapar dois Provavelmente eu vou ter que tapar aquele ali E esse aqui de trás Aqui Esse aqui tapa aquele ali Mas não tapa esse É Eu vou ter que dar a volta aqui Pera aí Calma Aqui Assim Tapou aquele lá Mas não tapa aqui Pegou em qual? Nenhum Teria que ser alguma coisa aqui assim Consegui dois Não Calma Tá Aqui Não Merda Calma Calma Agora eu tenho que ir por esse terceiro aqui Eu tenho que ficar aqui Hoje tem como eu mexer isso aqui Pra tirar aquele ali Também Vamos tentar Vamos tentar Se eu conseguir fazer isso aqui também Vai ser uma maravilha Ó Que foda Nem precisei ficar parado em lugar nenhum Nice Ha Ha Opa Opa Ok. Ué, eu não acredito que isso aqui é aquele templo que eu tinha um negocinho e não podia trazer. É? Não, é outro lugar. Achei que era aquele templo com a porta que eu não consegui abrir, que tinha um negocinho pra empurrar. Ih, a ave tá aqui. Tá aí agora, como é que eu escapo dela? Não adianta eu ficar pela sombra. Ah, pra cá aqui não é. Tá a cabeça de ave ali quebrada. Tá, só tem esse caminho aqui, mano. Dá pra subir. Tá, não é pra vir aqui fora. Não agora, pelo menos. Vamos começar tentando operar isso aqui pra ver o que que acontece. Nada. Eu realmente preciso trazer alguma coisa pra cá. Vamos tentar descer aqui. É, a única coisa que eu consigo ver é aquilo ali, mate. Não tem como eu fazer aquilo ali subir. E se eu descer lá embaixo eu vou morrer a curar, não é só. Não tem como fazer nada pra esse aqui subir. É muito pesado. Não tem como gritar pra aquele negocinho sair. O que essa estátua tá fazendo aqui? O que essa estátua tá fazendo aqui? Eu vou tentar correr pra esse lado aqui. Eu Eu decidi Ah, peraí. Acabei de encontrar um negócio fora de lugar. O problema é como que eu chego ali. Nesse lado aqui acho que dá para eu chegar Ah, tem que achar um lugar que fica fora da área Não Tá, já achei Na verdade o jogo já salvou aqui Beleza, vambora O mesmo esquema de antes O negócio que eu olho embaixo já posso usar ele Aqui está se eu preciso ir para lá agora Preciso Bom, tem outro caminho para cá então, vambora Espero que você veja que diferença vai fazer isso aí Eu acho que ainda falta mais alguma coisa Ué Lógica, por favor Eu só juntei os olhos desse bichinho aqui com o outro ali E é isso Agora eu tenho que tapar o sol com aquela estátua ali E é isso Espera, desce Eu perdi muito tempo dando a volta Vamos sair Bora para cá E raios Até que estou indo rápido nesses aqui agora Beleza, fechamos mais um céu É só isso que tinha aqui para a gente Eu não vi liberar mais nada Bem, pelo menos a Guarave saiu então outro livro para explorar de novo A questão é Explorar o quê? Ué Então o jogo já me mostrou o caminho Então Então é isso aí Fizemos mais um templo e Vamos seguir agora para onde quer que o jogo Queira nos levar Isso aqui é para apertar? Não Então Não dá para chegar nela Beleza, então vamos lá Parece que a gente está fazendo O tempo ficar ruim para gerar uma tempestade Para reproduzir quando ele chegou na ida Mais água viva Acho que o nome na real é Medusa, né? Foda-se Tem alguma coisa por aqui Acho que agora é para a gente ir para lá, cara Tudo que hoje mudou para caralho O jeitão do jogo Vamos descer aqui Vamos ver se tem alguma coisa por aqui antes Essa estátua aí Essas ruínas no fundo do mar, cara Mostra claramente que tinha Que isso aqui era uma parte da cidade Né? Que a cidade era nesse nível aqui Que a água está agora Ou que a cidade Afundou uma parte dela, né? Caiu no mar É muito estranho Beleza, então Eu já fui para lá, né? Que eram aquelas luzes que eu tinha que pegar no início do jogo Acabamos de explorar essa ilha aqui Ué, tem alguma coisa ali em cima É só eu que estou vendo aquilo ali Tem um negócio branco ali Cara, que porra é aquela? Cara, esse jogo é muito dele, cara Tá, tem um brilho nele Parece ser Não é pessoa não, mas Parece ser algo para ativar Só que não tem mais como subir lá Só se eu passar pelo templo de novo Deixa aquilo lá quieto por hora Vamos passar pelos bichos aqui Que tem medo de mim E descobrir o que a gente tem que fazer aqui agora Cara, isso é muito estranho Dá pra ficar Outro Música Música Música